Bora, vai começar! A partir de agora a Rede Brasil de televisão com a gente também aqui no programa. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua audiência. O nosso programa está no ar também na Mania FM, na GDS, Web Rádio Brasil. Que felicidade, que alegria chegar na sua casa, meu amigo, minha amiga. Olha quem está aqui hoje, é o Abne. Abne Baron está aqui no nosso programa e volta no nosso programa. Sempre uma alegria muito grande receber o Abne aqui. Tudo bem, amigo? Que honra, que alegria ter você aqui. Tudo bem, graças a Deus. Para mim é uma felicidade, uma alegria muito grande estar nesse programa maravilhoso como o senhor. Você tem uma família ligada à cultura, né? Seu irmão Zé Emílio, que deixou saudade aqui, era uma pessoa muito ligada à cultura, né? É, mas Zé Emílio era muito ligado à cultura, ele valorizava muito, né? Só da antiga, lembra do Zé Emílio. Galera da antiga sabe da importância do Zé Emílio aqui, professor Zé Emílio, que gravou, inclusive, alguns filmes, né? Foi, gravou uns filmes em Cachoeira Primeira. Você sabe que ele gravou um filme que o Beleza foi o ator principal, sabia disso? Você sabia disso? Paulo Beleza, nosso produtor? Paulo Beleza foi o ator principal. Foi, o ator principal. Aí tinha uma cena lá, na cama principal do Cachoeira de Itapemirim, gente, a cama fica no alto assim, aí tem um morro para baixo da cama, muito, aquela descida aí, que é gramado. E lá embaixo tem um, sei lá, uns dois, três metros de altura, que é um muro e embaixo o calçamento. E a cena que o Zé Emílio, ó, beleza, você leva um tiro aqui em cima na cama, desce rolando nessa escada, tá? E você, chega lá embaixo, você vai cair lá embaixo. Pegou um batom, passou um negócio como se fosse um tiro na testa do Beleza, fez uma mancha com o dedo e fez um barulho de tiro, beleza, desceu rolando aquilo lá, pá, desceu. Caiu naqueles três metros de altura, meteu a cara no cimento, arrebentou tudo. Foi um dos filmes do Zé Emílio que fez aqui em Cachoeira, um, dois, Zé Emílio fez vários, né? Mas você canta onde, amigo? Você canta na igreja, você canta na vida, você não canta, você só canta aqui no programa, como é que é a sua vida? Pararam, eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de cantar, participei do seu programa que ele tinha, né? Isso. Foi uma felicidade muito grande pra mim. Nossa, alegria nossa. E eu gosto de cantar, sempre eu gosto de cantar, eu tô em casa, gosto de cantar umas músicas, porque quem quer ter um ditado, quem canta alegra a alma. É verdade, é verdade. Isso é muito importante. Eu vi que você trouxe um violão, mas você não vai tocar hoje? Vou, vou fazer duas músicas. Ah, duas você vai fazer com violão. Vamos cantar a primeira, então? Vamos, vamos. Vamos mandar a primeira aí, vamos ver a primeira do Abner Barão, que é aqui de Cachoeiro. Já canta a primeira pra gente aqui na Rede Brasil de televisão. Fala, garoto. Eu tenho uma namorada teimosa e complicada Sempre que dela preciso, jamais se encontra ao meu lado Minha preguiça vive à beira da TV Diz aí o que eu faço, assim não dá pra viver Vou pegar o calceto por ela, tranca na gaveta do passado Esquecer de vez que essa mina um dia foi minha namorada É, 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 é Eu tenho uma namorada teimosa e complicada Sempre que dela preciso, jamais se encontra ao meu lado Me ir na preguiça, vive à beira da TV Diz aí o que eu faço, assim não dá pra viver Vou pegar o que eu sinto por ela, arrancar na gaveta do passado E esquecer de vez que essa mina um dia foi minha namorada Show de bola! Olá! Abri Baró é o nosso convidado aqui hoje no programa Cofrio, sabor a toda prova, melhor linguiça para o seu churrasco da Cofrio Temperada suculenta gostosa, melhor do Brasil É um presunto Cofrio também que é gostoso demais Macio, saboroso, feito com pura carne de pernil É uma delícia, na hora do lanche, reunindo a família Fazendo aquele lanche com bastante presunto Cofrio No seu misto quente, aquele suco gelado Família reunida, bom demais, né? Presunto Cofrio simplesmente o melhor Que é macio, saboroso, com aquele tempero todo especial Leve pra casa Cofrio Cofrio, sabor a toda prova, lembrando que você encontra Os produtos Cofrio dos melhores supermercados As mercearias, fadarias, açougues De todo o estado do Espírito Santo Quando você leva Cofrio, você tá levando qualidade pra casa Cofrio, sabor a toda prova Ô Abri, você já atuou também? Não, no teatro, essas coisas? Não, não, eu nunca atuei no teatro Mesmo que gostava de teatro, meu irmão Zé Emílio, né? Isso, exatamente Gostava de fazer teatro, mas eu mesmo nunca atuei Eu acompanhei, ainda algumas vezes, né? Sim Mas fazer atuação mesmo, eu nunca fiz, não Sua praia, você gosta mesmo de cantar? Gosto de cantar, gosto de música Qual o estilo de música que você gosta de cantar? Que você mais... Qual o que é que você gosta de ouvir? Gosta de ouvir pagode, sertanejo? O que é que você gosta? Ô Bahia, eu vou falar pra você Eu sou um camarada eclético na música É? Isso, eu gosto de música boa Pra ser um pagode, um sambinho, entendeu? Uma música popular Uma música boa, eu gosto de ouvir música boa E você acha que você... Pra você cantar, qual o estilo que você gosta de cantar? Olha, eu vou falar pra você Eu, há muito tempo atrás Eu cantava, assim, música de Agnaldo Timóteo Eu cantava muito de Evaldo Braga Tá entendendo? É mesmo? Mais estilo, assim, eu cantava Eu cantava Evaldo Braga, Agnaldo Timóteo Tá entendendo? Mas por que você não canta mais? Roberto Carlos Não, eu canto Eu parei porque a correria é muito grande, né? Um trabalho Sim Aí eu cantava fora Cantava em aniversário Cantava em festa Cantava em programas Mas a correria é muito grande Devido ao trabalho E o tempo ficou um pouco curto, né? Sim, sim É por isso Mas eu gosto de cantar Tendo a oportunidade Se me convidar, eu gosto de cantar O Hospital Evangélico de Cachoeiro Tem uma completa estrutura hospitalar Oferecendo os melhores serviços A toda a população O Hospital Evangélico de Cachoeiro Trabalha sempre pela valorização da vida 3526-6166 O telefone do Hospital Evangélico de Cachoeiro Equipe de profissionais Com aquele atendimento humanizado Que você e sua família merece Tecnologia de ponta Para atender você Você já sabe Que o pronto atendimento Do Hospital Evangélico Que atende a particular De conveniados Atende de sete da manhã Às dez da noite Ali na rua Na Cleto Ramos Nos bairros ferroviários Aqui em Cachoeiro Hospital Evangélico de Cachoeiro 3526-6166 O Abner Vamos cantar mais uma, amigo? Vamos mandar mais uma aí? Então vamos lá Vamos cantar mais uma bonita aí Você passou E nem para mim você olhou Não sei se estava distraída Ou se está zangada Comigo, meu amor Tentei ligar O meu celular não funcionou Tentei no Facebook No Messenger No Vibe No Skype Não deu pra comunicar Eu vou comprar Outro celular pra te ligar Vou te adicionar no Instagram No WhatsApp No Twitter Mas não posso te perder Olha O meu celular está quebrado Está com defeito Eu sem contato Estou muito preocupado Não consigo te ligar Olha O meu celular está com defeito Quero te ligar Mas não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do nosso amor Tentei ligar O meu celular não funcionou Tentei no Facebook No Messenger No Vibe No Skype Não deu pra comunicar Eu vou comprar Outro celular Pra te ligar Vou te adicionar No Instagram No WhatsApp No Twitter Mas não posso te perder Olha O meu celular está quebrado Está com defeito Eu sem contato Estou muito preocupado Não consigo te ligar Olha O meu celular está com defeito Quero te ligar Mas não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do nosso amor Olha O meu celular está quebrado Está com defeito Eu sem contato Estou muito preocupado Não consigo te ligar Olha O meu celular está com defeito Quero te ligar Quero te ligar Mas não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do nosso amor Onde bola De que é essa música aí? É sua? É minha Rapaz Que música legal Gostei Fernando Quando você era novo O Fernando agora ficou velho O Fernando O câmera vem aqui Ele era novo Quando ele era novo Essa música era aqui Ficar na sua cabeça Olha Olha O meu celular está quebrado Como é que é? O meu celular está quebrado Ele está com defeito Sem contato Estou muito preocupado Não consigo te ligar Rapaz Que legal A primeira música também O Parraro é minha É sua também? A primeira música é minha Então você também gosta de compor É Gosto de compor Gosto de compor Rapaz Essa música ficou muito legal Essa do celular quebrado Qual o nome dessa música aí? O celular O celular Bonita Gostei dessa música É aquela música que fica na cabeça da gente Fica Essa música inclusive Eu fiz em relação ao meu celular Que quebrou Aí eu escrevi essa música Foi O celular quebrou Então é uma história Essa música aí é uma história real É real É real Quebrou e você não conseguia falar com seu amor Não consegui Aí eu tive que Vou fazer essa música Ficou muito top Ficou muito top Essa é a canção que fica aí na cabeça Fernando Essa vai ficar na sua cabeça também Igual o Gaivota Ai mano Do nosso amigo Rogério Já gravou isso aqui né Depois você vai cantar pra gente Ficou muito top Eu vou puxar o intervalo comercial Tá bom E volto na sequência Com o Abner Barão Cantando mais aqui No nosso programa Segura aí Volto já já Vamos de volta Seguindo aqui na nossa rede Brasil de televisão Na Mania FM Na GDS Web Rádio Brasil Bom dia pra você Obrigado aí pelo carinho Da sua audiência Lembrando que nós estamos na Mania FM Na GDS Web Rádio Brasil De oito às dez da manhã De segunda a sexta Aqui na rede Brasil de televisão Sete e meia da noite Também de segunda a sexta Alegria grande está chegando na sua casa Você conhece o café sossego Puro das montanhas Do Espírito Santo Selecionado a mão Arábica Não tem conservante O café sossego É especial demais Na hora de colher Cole os grãos maduros Aí chega na sua casa Com sabor Com aroma Além do mais O café sossego Não leva Nenhum conservante Aí cuida também Da sua saúde Tem um café especial Sossego É das montanhas Do Espírito Santo Selecionado a mão Arábica E não tem conservante Leve para casa o melhor Café especial De verdade É café sossego O Abner Barão É o nosso convidado Aqui no nosso programa Hoje cantando Só música De sua autoria É isso Abner Só de sua autoria É realmente Porque Às vezes eu escrevo música Eu tenho um irmão Que mora no Rio de Janeiro O nome dele é Paulinho O nome artístico dele Sim E nós fazemos Composições juntos Então tem mais artistas Mas na verdade A inspiração Quem me deu Para compor Foi ele Porque eu sempre cantei Mas começo a fazer Compor Composição Composição Fazer música Aí eu comecei a escrever Música também Junto com ele Foi minha inspiração Essa do meu telefone Está quebrada Essa é bonita demais Vamos cantar Uma sua então De novo Essa vai ser na viola Vamos sim Essa vai ser no violão Tá Solidão Coração Feche com a minha cabeça Coração Feche com o meu sentimento Meu amor Meu amor Mexe com a minha vida Só você É a minha saída Nessa angústia Que eu fico sofrendo Tomou conta Do meu coração Essa dor Que me corta E me mata O seu nome Vírus da paixão Nos momentos Em que eu fico Sozinho Muito triste Pensando em você Vem amor Vem me socorrer Solidão Solidão Mexe com a minha cabeça Coração Mexe com o meu sentimento Meu amor Mexe com o meu sentimento Mexe com a minha vida Só você É a minha saída Dessa angústia Que eu fico sofrendo Que tomou conta Do meu coração Essa dor Que me corta E me mata O seu nome Vírus da paixão Nos momentos Nos momentos Em que eu fico Sozinho Muito triste Pensando em você Vem amor Vem me socorrer Valeu Abner Valeu Abner Linda a canção De autoria dele mesmo O cara é fera Amigo É compositor Cantor Essa confria O sabor a toda prova Vai fazer aquele churrasco A linguiça A melhor do Brasil É da confria Aí você vai fazer um churrasco Aquela linguiça especial Feita com pura carne de pernil Aquele tempero especial Tem umas marcas Que ficam ressecadas Depois de assada Da confria Não Com aquele tempero Com aquele sabor Com aquela suculência Que só ela tem É uma delícia Essa linguiça da confria É a melhor Realmente a melhor do Brasil Leve pra casa A confria Com o frio Sabor a toda prova Com a gente aqui no programa Hoje recebendo O Abner Maron É cantor É compositor É de cachoeiro E está hoje Se apresentando aqui no programa A próxima que você vai cantar aqui Também é de sua autoria É de minha autoria também É É sempre nessa área mais romântica Falando de dor de cotovelo Solidão É Eu faço muita sorpresa Às vezes escrevo também Alguns pagodes também Escrevo alguns pagodes A próxima o que? A sua ofensa ou pagode? A próxima A próxima eu vou cantar agora É a sua ofensa também Então manda aí É que a gente vive num país Numa cidade de apaixonados É verdade Então é sempre pra consolar O coração dos apaixonados Não é isso? Então manda aí Manda aí Manda uma apaixonada aí Jora, Fernanda Foi a primeira vez Que eu vi você Me apaixonei Foi de enlouquecer De tanta beleza Não diga que isso foi um sonho Sem palavra Você quer me transmitir Eu sou o cara certo A próxima música que eu vou cantar Daqui a pouco Acho lá Até porque nós temos até tarde hoje Nós temos umas duas horas ainda Tá tudo Esse sonho lindo É de soltoria também? É Então vamos lá Vamos ouvir Deixa eu segurar seu violão Pra você ficar mais à vontade Aí Hoje dormindo em meu leito Bem distante do mundo Foi mais perto de Deus Fiz minha prece dormir Tive um sonho tão lindo E ele apareceu E ele apareceu Sua mão tocou meu rosto Levantando os meus olhos Olhando em meu olhar Disse filho Eu ouvi sua prece E movido de amor Aqui estou para lhe ajudar Disse em seus duros Caminho No que esteve sozinho Eu sempre vim lhe amparar Mas nem sempre ouviu minha voz Que paciente usei Para lhe confortar Mas nem sempre ouviu minha voz Que paciente usei Para lhe confortar Oh, aleluia Quero ouvir sua voz Quero falar desse amor Mostra que o Criador Está sempre bem junto de nós Então acordei tão feliz Com o canto dos pássaros Louvando o Criador Saltei meu vizinho sorrindo E cantava feliz Uma canção de amor Na janela eu vi um menino sorrindo E seus pais conduzindo Tanto abrigo e calor Então perguntei a Jesus Se era o brilho da luz Que me alucinou Sorrindo ele me respondeu Assim ao filho de Deus Ele vive em amor Pensei que ainda estava sonhando Quando a realidade me apareceu Mesmo assim por me ver nessa luz O amor de Jesus O filho de Deus Mesmo assim por me ver nessa luz O amor de Jesus O filho de Deus Oh, aleluia Quero ouvir sua voz Quero falar desse amor Mostra que o Criador Está sempre Vem junto De nós Eu quero agradecer Muito por sua vinda aqui no programa Uma alegria Uma satisfação Uma honra ter você aqui Muito obrigado, tá? Muito obrigado por você Ter vindo aqui no programa Trazendo as suas canções Sua música Música de sua própria autoria Bom demais ter você aqui Obrigado, meu amigo Obrigado mesmo Parrado, Parrado Eu quero agradecer você Agradecer a produção Agradecer o Beleza, né? Com essa participação Oh, meu irmão Uma honra Uma alegria Uma alegria grande Galera, fechando o nosso programa Aqui na Rede Brasil de Televisão Beijo no seu coração Lembrando que a gente vai Se encontrar sempre Sete e meia da noite Aqui nesse mesmo canal Canal 13.1 Da Rede Brasil de Televisão Obrigado pela companhia Até amanhã Se Deus quiser